Hoje eu vou compartilhar com vocês um entendimento novo que eu tive, uma revelação, eu acho que foi revelação, pra mim foi gente, porque é um entendimento bem interessante a respeito da parábola do Rico e do Lázaro, que a gente quase não ouve por aí, quer dizer, a gente não ouve, né, eu nunca ouvi, não sei se vocês já ouviram, mas eu vou compartilhar com vocês e aí vocês me falam o que vocês acham, tá bom? Então, vamos lá pra parábola do Rico e do Lázaro, está em Lucas 16, a partir do verso 19, eu vou ler a parábola e depois eu vou comentando o entendimento que eu tive a respeito dessa parábola. Mas o que é uma parábola? Você sabe o que é uma parábola? Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. As parábolas consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida, possuem simbolismo onde cada elemento da história tem um significado específico. Algumas das parábolas mais famosas são as parábolas bíblicas, especificamente as parábolas do Messias, que eram histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo e que tinham como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Yahuá. Algumas das parábolas mais conhecidas são a parábola do Filho Pródigo, a parábola dos talentos, a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, entre outras. Tem outras parábolas que o Messias falou e não eram fatos, mas eram figuras de ensinamentos que o Messias queria passar. Então, nós temos aí diversas parábolas, igual a parábola do semeador, o semeador saiu a semear, aí uma semente caiu no caminho, outra caiu nos pedregulhos, a outra semente caiu nos espinhos e a outra semente caiu na terra fértil. E essa semente que caiu na terra fértil, ela frutificou, falando sobre os tipos de crente, é uma parábola. E, da mesma forma, a gente tem que ver isso nessa parábola do Rick e do Lázaro. Eu acho que muita gente está errando nessa parábola, porque está vendo essa parábola como se fosse uma realidade e não um ensinamento em figuras a respeito das coisas celestiais. Então, é isso que a gente vai ver agora, gente. Vamos olhar aqui essa parábola com a visão do Espírito, para ver como é que vai sair. Vamos lá? Vamos lá, ó, 19. Havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. Aqui nós temos uma figura. Um homem rico, né, que se vestia de linho finíssimo, ou seja, aparência exterior de pessoas ali, né, bem, bem apessoadas e tal. E aí, no verso 20, ele vai falar do oposto, né? E havia também um outro homem, chamado Lázaro, que, coberto de chagas feridas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Aqui nós já temos a figura do homem, do mendigo, né, que vivia a esmolar. Então, aqui nós temos o rico e o pobre. Vamos continuar. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que, porventura, viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Então, veja aqui a figura do mendigo, gente, ó. O mendigo, ele vivia ali, né, ansioso pelo favor do rico. Vamos entender esses, vamos tentar ver essas duas figuras como povos, como pessoas. Da mesma forma que a gente vê nas outras parábolas, né, onde as figuras representam pessoas, grupo de pessoas, né, e povos. Então, vamos ver aqui, dessa forma, o rico representando aquelas pessoas que são, né, mais ricas, e o pobre representando, né, o povão que, normalmente, né, tá no meio ali do pobre, dos mais pobres. Conseguiram pegar aí? Conseguiram pegar, mais ou menos? Onde que eu tô querendo chegar? Olha só, quem, no tempo do Messias, era a figura dos homens que estavam ali, que eram os mais bem-sucedidos, os que eram aclamados pelo povo, que o povo puxava o saco, que o povo admirava. Quem era? Era o povo, né, dos mais ricos, não era? Dos fariseus, o povo do Sinédrio. Esses eram, digamos assim, os ídolos do povão, né? E o Lázaro? Quem é? O Lázaro é o mendigo. O Lázaro é a figura do povão, das pessoas mais simples. Não faz sentido pra vocês? Não tá batendo aí? E aí, interessante essa parte também, ó, até os cães vinham lamber as feridas. O que a Bíblia chama de cães? Quem são os cães na Bíblia? São as pessoas que se aproveitam dos pobres. Então, até os cães vinham lamber as feridas dos pobres. Interessante, né? Dá pra gente interpretar outras coisas por aí, né? Só com essa figura de cães e pobres, né? Mas tudo bem, não vamos ater a esse detalhe aqui. Mas então, vocês estão vendo aí, né? A figura do rico e a figura do pobre. E o pobre, o pai sabia o nome. Então, assim, olha só. Vamos colocar isso como sendo grupos de pessoas. O Messias estava contando essas parábolas, né? Para ensinar as pessoas. Será que as pessoas lá, elas iriam juntar a Ilé com o Cré? Não, né? Porque normalmente as pessoas não entendiam. Como o Messias também contou diversas outras parábolas e ninguém entendia. Por isso que a gente não pode ver isso como algo literal. Porque as pessoas também não tinham conhecimento desse negócio que o Messias estava contando aqui nessa parábola. Não é? Então, olha só, gente. Vamos continuar? E aí eu vou explicando conforme eu for lendo. Aí o que aconteceu? No verso 22. E assim, chegou o dia em que o mendigo morreu. E os mensageiros, os anjos, o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Olha aqui que interessante. Os dois morreram. O rico e o mendigo. Os dois morreram. Só que o mendigo foi levado para junto de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. Lembra que sepultado, sepultura, Sheol também tem a ver com o inferno e tal. Então, aqui a gente já vê que quando fala que o rico foi sepultado, ele foi para o Sheol. Então, o mendigo foi junto de Abraão e o homem rico foi para o Sheol. Mas no Hades, que também, aí já vem no grego o sentido mesmo da palavra que a gente conhece por inferno. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então, gritou, pai Abraão, tem compaixão de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Portanto, estou sofrendo muito em meio a estas chamas, fogo. No entanto, Abraão lhe replicou, filho, recorda-te que recebestes todos os teus bens durante a tua vida. E Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Gente, tem muita informação aqui, tá? Eu vou terminar de ler e aí eu vou comentando. E, além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, outros, não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou. Pai, pai Abraão, então eu te imploro que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas, ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente eles se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha só, gente, quanta informação temos aqui, né? Então, vamos lá, vamos voltar lá para o início, que aí eu vou comentando com vocês. Olha só, os dois, o Messias estava contando essa parábola, né? Parábolas são figuras de realidades espirituais que o Messias está querendo ensinar. Não é só lembrar das outras parábolas. Logo, essa situação aqui, ela não é desse jeito, conforme o Messias está falando. É igual a outra parábola também que o Messias conta a respeito dos trabalhadores lá na vinha, né? Que tinha, né? O senhor arrendou uma vinha. Esse senhor, ele arrendou a vinha para homens maus. E aí, ele enviou os mensageiros, né? Para falar lá com esses homens maus que tinham arrendado a vinha. E esses homens foram e mataram esses mensageiros que o senhor tinha enviado. Vocês já sabem quem é que o Messias estava falando nessa parábola? Eram os fariseus, eram os judeus rebeldes, eram os judeus incrédulos. Esses eram os maus que estavam tomando conta das coisas do Criador. E assim a gente interpreta isso. E aí, o senhor manda os mensageiros. Os mensageiros, quem eram? Eram os profetas antigos. O pai mandava os profetas e o povo matava os profetas. E aí, o Messias conta essa parábola para falar disso daí. Depois, o senhor falou, vou enviar meu filho. Porque quem sabe, assim, enviando meu filho, eles vão de respeitá-lo. Isso, o Messias contando a parábola, já referindo-se a ele mesmo. Então, vocês pegaram aí a visão? Então, nessa outra parábola, eu estou contando essa antes para facilitar vocês entenderem essa do Lázaro que eu vou explicar. Então, vocês entenderam que o Messias contou essa parábola dos homens maus que arrendaram a vinha. Então, ele estava se referindo ali aos rebeldes, aos fariseus, a todos aqueles que não creram e que andavam. Diziam crer na palavra, diziam honrar o Criador com a boca, mas eles faziam tudo errado. E aí, matavam os profetas, matou o filho. E, da mesma forma, a gente tem que enxergar aqui. Eu sei que vai ser um pouco difícil, porque a gente já está acostumado a ler essa parábola com os olhos, assim, que é uma realidade. Então, vai ser um pouco mais difícil a gente se desconectar dessa visão. Mas vamos tentar, tá, gente? Então, o que aconteceu? Quando estava lá no Hades, na sepultura ou no inferno, como está em outras traduções, em tormentos, ele olhou para cima e viu Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Só lembrando aqui, gente, que esse povo, no tempo do Messias, eles depositavam a confiança em Abraão. Eles depositavam a confiança de que eles eram descendentes de Abraão, filhos de Abraão. E, por isso, eles eram o povo eleito e estava todo mundo salvo. Era em Abraão que eles depositavam a confiança em Moisés. Era assim que eles viviam. Por isso que o Messias usou a figura de Abraão para contar essa parábola. Porque era em Abraão que eles confiavam para andar na fé. A fé não veio por meio de Abraão? Então, era por meio de Abraão que eles se consideravam eleitos. Por isso que, repetindo aqui, o Messias usa a figura de Abraão. E aí, ele viu a figura de Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Lázaro, o mendigo. Era do povo pobre. Era do povo rejeitado, gente. Olha só. É por isso. E isso está em total conformidade com as outras parábolas. Porque o Messias já disse em outro lugar, falando assim, Para os fariseus, prostitutas e cobradores de impostos Entrarão antes de vós no reino, seus fariseus. Vocês se acham aí os bambabão, os ricos? Vocês oprimem o pobre? Porque lembra que na época do Messias, o povo também dava dízimos para os levitas e tal. Eles sustentavam o templo. E assim, eles sempre estavam ali com seus filactérios, né? Os fariseus, esse povo aí, né? Que o Messias estava exortando. Eles representam a figura do rico. Entendeu, gente? E Lázaro representa a figura dos mais pobres, dos rejeitados, dos pecadores. Essa é a visão. E aí, vai fazer agora tudo sentido para vocês. Olha só. Vai fazer, olha como vai clarear tudo. O rico gritou, pai Abraão. Por que chama pai Abraão? Porque todos eles, todo aquele povo no tempo do Messias, eles eram descendentes de Abraão. Então, eles usavam essa expressão, né? Que Abraão era o pai de todos ali. Todos ali eram irmãos. Todos os judeus ali que estavam no tempo do Messias, eles eram irmãos. Então, independente se um era pobre, se o outro era rico, se um era fariseu, se o outro não era. Todos ali eram descendentes de Abraão. Por isso que muitas vezes a gente vai ver exortação até dos discípulos, principalmente de Arruanã João, falando sobre amar o irmão. Por quê? Porque todos ali, eles eram descendentes de um mesmo pai. Eles eram irmãos na carne até. Mas uns odiavam os outros, uns matavam os outros. O Messias era do mesmo sangue dos fariseus. E olha só o que eles faziam. Então, assim, é nesse sentido também que a gente tem que aprender a olhar para a palavra em muitas passagens. Bom, aqui a gente pode interpretar assim. O que é água na palavra? É o que mata a sede. É o que traz consolo. A palavra do Criador é que é a água viva que mata a nossa sede. Então, assim, no local onde as pessoas que não se arrependem, as pessoas que vivem aí, né? Segundo as próprias vontades, buscando agradar a si mesmos, é a figura do homem rico. E o destino delas, qual é? É a condenação. Esse é o sentido. Então, quando fala aqui que foi para a sepultura, foi para o inferno, é porque eles estão caminhando para a condenação. Só que, lógico, antes da condenação, do lago de fogo, a pessoa vai pagar por tudo que ela fez, né? Porque todos vão receber segundo as próprias obras. Os que fizeram o bem vão receber seu galardão, e os que fizeram o mal vão receber os seus açoites. Vão pagar tudo conforme as suas próprias obras. Então, aqui, o rico, ele estava já pagando pelas obras dele. Enquanto Lázaro, que era a figura do pobre, né? Bem-aventurados os pobres, porque serão consolados, não tem no sermão do monte? Bem-aventurados os pobres, os puros de coração, porque verão o Criador. Então, é nesse sentido, tá vendo? Como tudo está se encaixando com as outras mensagens do Evangelho. Então, aqui, ó. O rico estava sem a palavra do Criador, estava sem consolo, estava na condenação. Então, em tormento, como a gente também vê em outras passagens, né? Que diz que os fariseus estariam fora, né? E onde haveria choro e ranger de dentes. Tá vendo como tudo faz sentido? Tá fazendo? Não tá? Não tá? Não tem a ver, gente? O que vocês acham? Vão continuar. No entanto, Abraão lhe replicou. Filho, recorda-te que recebestes todos os teus bens durante a vida. Louco, o que tens preparado para quem será? Lembra a mensagem do pai para aqueles que vivem para essa vida? O rico vivia para essa vida. O pobre, não. E por que Abraão chama filho? Porque, como eu disse, né? Todos consideravam Abraão pai. Todos eram descendentes de Abraão. A gente não viveu nessa época. Para a gente é um pouco mais diferente, assim, entender. Mas o povo lá, do tempo do Messias, entendia isso. Porque eles chamavam Abraão de pai. Eles consideravam Abraão pai. João Batista, né? Que é a rua anão, imersou. Ele até exortou, né? Lá os fariseus. Porque os fariseus falavam. Ah, nós somos filhos de Abraão. Aí o João Batista e a Rona disse assim, né? Que não presumis de vós mesmos dizendo que sois filhos de Abraão. Pois se o Criador quiser, ele pode suscitar filhos até mesmo destas pedras. O que ele está dizendo aí sem querer, né? Uma mensagem profética aí. Que se o Criador quiser, ele suscita filhos de gentios. Ele suscita filhos de quem ele quiser. Porque ele que é o Todo-Poderoso. Então, só porque vocês têm DNA de Abraão aí, não é para se presumir de vós mesmos. Isso serve até de alerta para a gente. Porque tem muita gente aí se gloriando na carne como se fosse descendente aí de povos antigos. E a gente não pode presumir disso, gente. Por quê? Porque muita gente, mesmo com DNA aí de Abraão, está indo para a condenação. E é isso que a palavra está ensinando. Mais importa viver para o reino, que o Criador chama de os pobres, os pequenos, do que viver para o mundo, que a Escritura chama de os ricos deste mundo. Entendeu, gente, a relação? Então, vamos lá. Aí, o que ele falou? Você recebeste os teus bens durante a vida. Você teve o seu galardão na terra. Lázaro, porém, foi afligido. Agora, entretanto, aqui está ele sendo consolado enquanto tu está padecendo. Lázaro foi para a glória e você está na condenação. Esse é o sentido dessa parábola. Além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar para aqui, passar daqui para vós, não consigam, nem também podem passar de lá para o nosso lado. O que isso quer dizer? Depois que morreu, acabou. Depois que morreu, acabou. Tem um abismo, não tem mais a morte. O abismo é a morte que separa os dois lados. Entendeu, gente? Olha só como tudo fica mais claro quando a gente enxerga as coisas dessa forma. Está vendo? O abismo que separa é a morte. A morte separou. Não tem mais como um salvo ser condenado e nem o condenado ser salvo. Acabou. Está vendo, gente? Que legal. E aí, diante disso, a gente vai ver aqui. Aí o rico suplicou. Então, eu te imploro para que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Então, olha que mensagem, gente. Aqui o Messias está falando todo o plano dele de salvação. Olha só. Abraão, o que que Abraão está falando? O que que Abraão falou para o rico lá? Os seus irmãos, o seu povo aí que ainda está vivo, que ainda não morreu. Eles têm a Torá, eles têm Moisés, eles têm o testemunho. Eles têm que eles estudem esses testemunhos. Está vendo, gente? Isso daí está totalmente em conformidade com as escrituras e com o evangelho. Porque vocês lembram quando o Messias falou? Se vocês realmente crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque de mim escreveu ele. E ainda falou mais, ainda falou assim, ó, vocês adornam os túmulos dos profetas? Mas com a própria obra de vocês, vocês testificam que vocês são filhos dos que mataram os profetas. O que que isso quer dizer? Que eles são filhos de sangue? Não, porque eles têm as mesmas obras, eles fazem as mesmas obras. Eles falam que servem ao Criador, eles adornam os túmulos dos profetas, mas eles agem igualzinho àquele povo que matou os profetas. É isso que o Messias está dizendo quando ele fala que vocês mostram que são filhos dos que mataram os profetas. Ou seja, eles não criam nem nos profetas e nem na Torá. Ainda que com a boca dissesse que acreditava na palavra e tudo mais. Tá vendo, gente? E assim também a gente tem em todas as épocas, não é? As pessoas dizem servir ao Criador, mas as próprias obras revelam que eles eram filhos de quem não cria no Pai. Essa é a mensagem. E aí, voltando aqui, ó. Aí, ó, aí ele insiste, o Rico insiste. Não, Pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Tá vendo o que ele falou pra mandar Lázaro? Ele sabia que já tinha passado pela morte. Aí falou, não, se você mandar, né, alguém lá pra avisar, eles vão se arrepender. Será que vão mesmo, gente? Aí o que que Abraão diz, ó. Ó, Abraão, concluindo, afirmou. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, se eles não dão ouvidos a Torá, se eles não têm o coração nas escrituras antigas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que que ele tá dizendo aqui, ó? O próprio Messias tá falando da missão dele, por meio da parábola. Porque tá falando o seguinte, se eles não creem nos profetas, na Torá, de verdade, com o coração, eles não vão acreditar, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Da mesma forma como foi com o Messias. O Messias, ele ressuscitou dos mortos. O povo creu no Messias? Os fariseus creu no Messias? Não, né? Então, é exatamente isso que o Messias tá contando nessa parábola. E isso é até bom, gente. Essa última parte é ótima, porque refuta também a questão do espiritismo, que os mortos voltam pra dar mensagem, pra falar. Refuta tudo isso. Eu sei que tem muita gente aí que não gosta, né? Que coloca a esperança, né? Nessa questão dos mortos poderem dizer que estão bem e tal. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia tá dizendo outra coisa. Que depois que morre, tem um abismo. Uns estão indo pra glória, outros pra condenação. É isso que trata essa parábola. Tá vendo, gente? Então, vamos recapitular aqui e resumir, ó. O rico é a figura o quê? Dos fariseus, daqueles que vivem pros bens desta terra. Aqueles que vivem pra conquistar coisas aqui nessa terra. O Lázaro é a figura dos pobres. É a figura daqueles que não tem galardão aqui nesta terra. É a figura dos pequenininhos. E aí, o que vai acontecer? Os que se converteram vão para o reino, que é a figura lá de estar perto de Abraão, porque Abraão, ele está no reino. E o Hades, a sepultura, é a figura daqueles que vão pra morte. Vão pra morte eterna. Mas, lógico, vão pagar, depois do julgamento, vão pagar pelas suas obras. É isso. Aqui, o Messias está usando, o rico, o Lázaro, está usando aqui a sepultura, Abraão, pra ensinar pras pessoas reino e condenação. E também, avisando aqui, né, que as pessoas não creem, mesmo que pudesse alguém ressuscitar, né, pra ir avisar sobre o reino e sobre a condenação, as pessoas obstinadas nos seus próprios caminhos, né, querendo viver pras coisas desse mundo, elas não vão crer. Essa é a mensagem que o Messias quis passar, gente, por essa parábola. E aí, ele concluiu pela boca, né, usando a figura de Abraão, que ele veio dos mortos, o Messias veio dos mortos, ele ressuscitou e, mesmo assim, não acreditaram nele. Por isso que não adiantava, por isso que ele usa Abraão pra falar, ó, se não houve em Moisés os profetas, tampouco permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Tá vendo? É isso, gente. Esse é o sentido dessa parábola. Pra mim, encaixou com todas as outras coisas. E pra vocês? O que vocês acharam? Vocês já viram esse entendimento em outro lugar? Eu nunca ouvi, não. Pra mim, foi uma bênção do Pai aqui, né, gente? Tá bom, gente? É isso aí. Um grande abraço pra todo mundo aí. E que o Pai abençoe a todos. Tchau, tchau.